Querido, abra comigo a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 35 Amados, essa palavra está queimando no meu coração desde hoje pela manhã Mas na verdade desde ontem quando o Senhor a colocou no meu coração Para compartilhá-la com os irmãos Hebreus 10, 35 diz Não abandoneis portanto a vossa confiança Ela tem grande galardão Com efeito tendes necessidade de perseverança Para que havendo feito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará Todavia o meu justo viverá como igreja pela fé E se retroceder nele não se compraz a minha alma Nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição Somos entretanto da fé para a conservação da alma Amém? Pai querido, que essa palavra nessa noite Possa ser, ó Deus, um momento de intimidade Tua conosco e nossa contigo Que o Teu Espírito Santo possa usar esta palavra para nos fazer meditar Refletir, mudar Moldar Senhor, talvez voltar atrás em algumas decisões E fazer aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas É o que nós te pedimos em nome de Jesus e o povo de Deus Diga Amém Você pode tomar o seu lugar O título dessa palavra é Tendes necessidade de perseverança Amados, depois da nossa fé em Deus A coisa mais importante e atrelada a nossa fé É a necessidade espiritual que nós temos De perseverarmos no Senhor Porque não adianta você dizer Ah, eu creio Mas você não persevera Ah, eu creio que Deus tem uma obra na minha vida Mas não dá nem tempo de Deus fazer, né? Que alguns se afastam com tamanha rapidez Que o Espírito Santo não tem tempo de trabalhar Porque através, queridos, da nossa perseverança É que nós vamos alcançar a promessa de Deus A promessa de Deus não vem só porque cremos Vem porque cremos e porque perseveramos Porque aqui o texto que nós acabamos de ler Diz o versículo 36 Com efeito, tendes necessidade de perseverança Para que havendo feito a vontade de Deus Alcanceis a promessa Ou seja, não adianta eu fazer por um período Por um tempo a vontade de Deus Eu preciso perseverar nessa vontade Para que aí sim a promessa de Deus se cumpra Na minha vida Ou seja, não é por um período, né? O povo de Israel saiu do Egito E eles caminharam pelo deserto Mas a maioria deles A saber apenas dois Entraram na terra prometida Porque a maioria deles Ficaram prostrados no deserto Por quê? Porque eles não perseveraram na promessa Eles saíram de lá do Egito Com uma palavra de Deus Olha, eu estou mandando vocês Para uma terra que manda leite e mel Eu estou enviando para vocês Para vocês iniciarem Uma caminhada que vai culminar Com uma terra que eu vou dar Ao povo de Israel Essa terra é terra abençoada Mas somente dois homens Josué e Caleb Perseveraram para entrar nessa terra Quarenta anos depois O próprio Moisés Ele não entrou Ele viu a terra Mas ele não entrou na terra Porque houveram coisas no caminho Que fizeram amargurar o coração de Moisés Muitas vezes a gente perde algo Que Deus quer fazer na nossa vida Deixa de perseverar Porque nós somos amargurados Com algumas coisas que acontecem Pessoas falam coisas Pessoas fazem coisas Que nos entristecem E aí alguém diz Ah, por causa disso Eu deixei a minha caminhada com Deus Hoje em dia, querido Existem muitas pessoas Que conhecem a palavra E a vontade de Deus Muita gente conhece Mas uma boa parte delas Cresce o número Daqueles que um dia tiveram Uma experiência com Jesus Mas que abandonaram Jesus No meio do caminho O Senhor Jesus Quando ele iniciou o seu ministério Ele iniciou com base em milagres Em bênçãos maravilhosas Curas, né? Multiplicação Multiplicação de pão Multiplicação Transformação de água em vinho E aí as multidões O seguiam Mas quando foi chegando Para o final do seu ministério Já Declinando para o caminho da cruz Jesus começou a falar Sobre morte Sofrimento Sacrifício É que deveríamos Beber o seu sangue E comer o seu corpo Porque quem não Bebesse o seu sangue Não comesse do sua carne Não teria comunhão com ele E quando Jesus começou A falar Que era necessário Que ele fosse Para Jerusalém Que ele ali fosse Traído Pelo seu próprio povo Que ele fosse Torturado E morto Para que O projeto de Deus Se cumprisse Na vida daquele povo E nas nossas vidas também Aí o que começou a acontecer? Começou Que um sai daqui Outro sai dali Outro vai pra lá Porque Esse era um período Em que os milagres Foram Cessando Jesus não tinha poder Para continuar fazendo milagres? Lógico que tinha Mas a ênfase de Jesus agora Naquele período Não eram os milagres Mas o sacrifício Que ele faria Pela minha E pela sua vida E há fases Na nossa vida Eu quero falar a você Que talvez esteja passando Por uma fase dessa Em que Não são os milagres Que marcam Essa fase Da nossa vida Mas muitas vezes O sofrimento Muitas vezes A escassez Muitas vezes A angústia Muitas vezes O desafio De vencer Alguns obstáculos Que estão diante de nós E é justamente Nesse período Que nós somos tentados A não perseverar Nós somos tentados A não prosseguir Para o alvo Para o prêmio De Deus Nas nossas vidas Cresce o número Daqueles Que um dia Tiveram essa experiência Pessoas que começaram Uma caminhada Com Deus Mas por algum motivo Pereceram No deserto Da vida Eu tenho visto Pessoas assim Perecer no deserto Da vida Irmão O que que houve com você? Ah eu estou meio cansado Irmão O que que houve com você? Ah eu estou triste E você Irmão O que que houve com você? Ah eu estou decepcionada Eu hoje pela manhã Estava compartilhando Que nós podemos ter muitos motivos E esses motivos Podem ser fortes Para que nós Desistamos Da nossa caminhada Com Deus Mas eu hoje pela manhã Apresentei a igreja Vou compartilhar Com os irmãos Alguns motivos Muito mais fortes Do que que nós temos Para desanimar Existem motivos Mais fortes Para nós prosseguirmos O primeiro motivo Para que não desanimemos Né? E para que perceberemos É que Quem fez a promessa Para a igreja É um Deus Fiel E imutável Você tem a promessa Não é de um homem Que pode hoje Pensar uma coisa Amanhã outra Desdizer o que disse Não Você tem o motivo Da promessa De um Deus Fiel Que nunca Nunca Abandonou O seu povo Esse é o primeiro motivo O segundo É que Seguir a Jesus Queridos É a nossa Única esperança Se nós Abandonarmos Jesus Como disse Pedro Para quem nós iremos? Naquele período Difícil Do ministério De Jesus Quando ele começa A apontar Para a cruz Né? Começa A dizer O que aconteceria Com ele Muitos começaram A abandonar Jesus Jesus faz uma Pergunta Para Pedro Na presença Dos doze Né? Porque No final Ficaram só os doze Né? E Jesus disse Vocês também Vão me abandonar E Pedro Num lampejo De uma unção Do espírito Na sua vida Ele usado Por Deus Disse Senhor Se Se nós Te abandonarmos Para quem Nós iremos? Porque Só tu Tens as palavras De vida Eterna Amado Alguém que Desiste Hoje De caminhar Com Jesus Vai fazer O que Da vida? Para onde vai? Para quem? Onde sua Vida vai melhorar? Quem vai Lhe oferecer Esperança Salvação Fé Alegria Paz Perseverança Como? Sem Jesus O que eu Tenho visto Querido Que quando Alguém Abandona Jesus Começa A Passar Por situações Pelas Quais Ele não Tem Em quem A quem Recorrer Em quem Buscar Ajuda E eu Tenho visto Muitos Né? Depois De um Período Afastado Da presença De Deus Cuja Vida Começou A virar De ponta A cabeça Muitas Vezes Com o Prejuízo Da própria Família Do casamento Do relacionamento Conjugal E com os Filhos Ou com os Pais Essa pessoa Cai Na real E diz assim Meu Deus O que eu estou Fazendo Longe Da casa Do meu Pai O que eu estou Fazendo Depois de ter Conhecido a Misericórdia De Deus Eu voltei A revolver Me na Lama Porque eu Desisti De caminhar Com Deus E aquela História Não Mas eu tenho Motivos Porque fulano Porque beltrano Porque ciclano Porque aquela Situação Que aconteceu O que ele fez O que ela fez O que falou De mim O problema Irmãos Todos os motivos Podem ser apresentados Mas nenhum deles É mais forte Do que a fidelidade Do nosso Deus E a esperança Que só em Jesus Nós podemos alcançar Nós temos uma Grande nuvem Também de testemunhas Ao nosso redor Esse é um outro motivo Eu vejo Muitas vezes Pais Que tem filhos Pequenos Adolescentes Desistindo De uma vida Com Deus Será que eles Não param Para pensar Que isso Vai repercutir Na vida Dos seus Filhos Ou eles Acham Que não Nada a ver Isso é uma Coisa minha Com Deus Não existe Isso O escritor Aos hebreus Diz que nós Temos uma Grande nuvem De testemunhas Ao nosso Redor Por isso Devemos correr Com perseverança A carreira Que nos foi Proposta Sabendo Sabendo Que aquele Que nos fez A promessa É fiel E eu vejo Quando alguns pais Tomam essa decisão Vejo Homens Desistindo Do seu Casamento Mulheres Desistindo Desistindo Do seu Casamento Da sua Família Ah não Eu não Desisti Desisti Do casamento Mas não Desisti De Deus Irmãos Quando você Desiste Do projeto De Deus Você está Desistindo De quem? Você está Desistindo Do projeto Então você Está também Desistindo Do autor Do projeto Deus É o autor Da família Do projeto Que ele tem Para você Para sua Casa Para sua Esposa Para o seu Marido Para os seus Filhos Eu tenho Visto Nos últimos Dias Muitos Desistindo Desse Projeto Não Entendendo Que filhos E netos Formam Essa grande Nuvem De testemunhas Ao redor Que olham Para a vida Dos seus Pais Dos seus Avós Dos seus Mentores Porque quer você Queira Quer você Não queira O filho Sempre olha A filha Sempre olha Para os pais Com o olhar De alguém Que entende Que esses São os meus Mentores E quando você Dá a demonstração De fé De perseverança Por mais que os Filhos às vezes Temporariamente Se afastam Mas a semente Que foi plantada Permanecerá Por causa Da fidelidade Dos seus Pais E da perseverança Deles Na presença Do Senhor E por último Eu poderia Alencar aqui Vários motivos Mas eu quero Dar o quarto Motivo É o fato De nós Decepcionarmos A Deus Aí você me diria Assim Mas bispo Deus é Uniciente Ele sabe De todas As coisas Ele já Sabe O que eu Vou fazer Antes de Fazer Ele sabe A palavra Que vai Sai da minha Boca Antes de Eu falá-la A palavra De Deus Fala Sobre isso Mas aí Em Hebreus No texto Que nós Lemos De Hebreus 10 No versículo 38 Diz assim Todavia O meu justo Viverá Pela E se Retroceder Nele Não se Comprás A minha Alma Comprás É prazer A minha Alma Não tem Prazer Disse Deus Na vida Daqueles Que retrocedem Pensa em você Dando um Desprazer Para Deus Aquele Que enviou O seu Filho Por você Porque o dia Que ele pagou O preço Irmãos Deus Não Pagou A nossa Vida Com troco Não A nossa Vida Foi paga Por Deus Através De Jesus Com O mais Alto Preço Que ele Poderia Ter pago Por Nós Ele Não pegou Uma coisa Criada Ele Não pegou Todo o ouro Do mundo Que foi ele Quem criou Ele Não pegou Todas as pedras Preciosas Existentes Na terra Porque foi ele Quem criou Ele enviou O seu filho O seu Único Filho Aquele que esteve Presente na criação Quando disse Passamos No plural O homem Segundo a nossa Imagem E semelhança Ele enviou O seu filho E aí E aí Agora Nós Simplesmente Voltamos As costas Para o Projeto De Deus Por causa De fulano Por causa De beltrano Por causa De situações Que aconteceram Na nossa vida Querido Pessoas Tem Retrocedido Na fé Porque Algumas Delas Acreditaram Em falsas Esperanças Eu fico Muito Hoje Assim Triste Quando eu Vejo Alguém Pregando A palavra De Deus Criando Uma falsa Esperança No coração Das pessoas Porque Essa falsa Esperança Irmãos Um dia A ficha Vai cair Um dia Vai acontecer Um momento Na vida Dessa pessoa Em que Aquilo que foi Falado Não vai Se cumprir Porque não Era a palavra De Deus Não era Segundo a Vontade De Deus Mas Segundo a Vontade De homens E essas Pessoas Que acreditaram Nessas Falsas Esperanças E palavras Talvez Venham a Desistir Da sua Caminhada Com Deus É o que Causa O falso Profeta É o que Causa O homem Da corrupção Da maldade Da heresia Como nós Temos visto Acontecer Hoje Inclusive No meio Das igrejas Do povo De Deus Expectativas Baseadas Na sua Própria Força E capacidade Humana Eu vejo Hoje Querido Algumas Mensagens Sendo Proferidas Que é Nada mais Do que Aquela Teologia Da autoajuda Quando o Homem Se torna O Deus De si Mesmo E ele É capaz De resolver Todos os Seus Problemas E Deus É apenas Uma figura Distante Mitológica Que na verdade No dia A dia Não funciona Na sua vida Porque Esse homem Foi ensinado A ele Que ele É quem Faz chover E parar De chover Eu vejo Mensagens Sendo pregadas Que Vão Acabar Em frustração Frustrações Com as próprias Falhas Porque nós Encontramos Na palavra De Deus O apóstolo Paulo Falando Abertamente De suas Fraquezas Falando Abertamente Das suas Impossibilidades Das suas Limitações Justamente Para que aquelas Pessoas Entendessem Que não Era nele Não era A força Dele Ele disse Eu resolvi Nada falar Entre vós Se não Uma coisa Eu prego Somente A Cristo E este Crucificado Porque A crucificação De Jesus A morte De Jesus A ressurreição De Jesus É a prova Em contexto De que Nós temos Sim Um Deus Que cuida De nós E que nos ama Não é a nossa Capacidade Porque quando você Baseia na sua Capacidade Você se frustra Quando você Confia na capacidade Do homem Não porque O pastor fulano Porque beltrano Porque ciclano Você um dia Pode se decepcionar Eu já falei isso Várias vezes Aqui na igreja E quantas vezes Eu posso ter causado Decepção Na vida de alguém Porque esperava Algo diferente De mim E eu frustrei você Mas quando você Entende Que a sua Confiança em Deus Ela é Inabalável Porque você Está olhando Firmemente Para o autor E consumador Da sua fé E da sua salvação Você vai entender Que A minha humanidade Me faz Cada dia Mais dependente Da misericórdia Do Senhor Na minha vida Assim como você Também deve se Tornar dependente Dela Mas o que nós Vemos hoje Queridos Às vezes É um desfile De egos É um desfile De pessoas Perfeitas Hoje nós Estamos vivendo Na era do coach O coach É aquele cara Que descobriu O caminho Da pedra preciosa O coach É aquele cara Que sabe tudo Olha vou dar aqui Quatro passos Cinco passos Dez passos Para você Fazer sucesso Em tudo que você fizer Porque se você Fizer o que eu estou fazendo Você vai ser um sucesso E quando eu percebo Esse tipo de evangelho Sendo pregado Irmãos Nada contra Alguém que viveu Uma experiência E transferir Essa experiência Falar do amor de Deus Falar dos milagres Que Deus fez Na sua vida Isso é outra coisa Mas eu estou falando Daquela pessoa Que funciona como um guru Na vida das pessoas Hoje eu vejo Alguns pastores Que não são pastores São gurus espirituais Estão mais para Dar bons conselhos Que eles mesmos Não seguem Do que qualquer outra coisa E aí o que acontece Quando vem Uma dissolução Quando vem uma queda Quando vem uma crise Quando vem uma falha Na vida desses homens Porque são humanos As pessoas As pessoas Se decepcionam E caem Juntamente com eles Se entristecem Se afastam Afastam de Deus Se afastam da casa De Deus Da palavra de Deus Do povo de Deus Da comunhão com a igreja Eu me estive pregando Na semana passada A necessidade Que nós temos De estarmos Mais junto Como igreja Quanto mais Percebemos Que o dia se aproxima Esse é o conselho Pelo povo de Israel Jesus entra Na semana Na semana É o cara Que vem implantar Um reino Para tirar a gente Das mãos de Roma Nós não queremos Mais ficar na mão Do império romano Nós aceitamos mais A nação de Israel É uma nação soberana Nós não podemos mais Ficar E está Aquela alegria Esse é o nosso rei Esse é o nosso rei Jesus é o nosso rei Aí Jesus é preso Jesus é torturado E trazem Jesus Desfigurado Pela tortura A presença De Poncio Pilatos Que naquela noite Ouviu da sua própria esposa Na noite anterior Dizendo Amanhã Vão colocar um homem Diante de você Esse homem é inocente Não te faças cúmplice Do sangue desse homem Poncio Pilatos Não entendia Por que tanto ódio Daquele povo Porque afinal de contas Há dias atrás Há meses atrás Jesus andava Com a multidão Ao redor de si Porque Ele curava o cego Cocho Ele fazia O mudo falar Porque ele mandou O mar se acalmar Porque ele mandou Lázaro sair da sepultura Morto há quatro dias Mas agora Aquela multidão Não queria mais Jesus Porque ele não era O rei que eles esperavam Que fosse Foi apresentado Para eles Um rei que sentaria Num trono E que governaria Com mão de ferro E que derrubaria O império romano Não foi para isso Que Jesus veio E naquela Ocasião Colocaram lá Jesus E Barrabás A quem vocês querem Que eu solte Pensava Poncio Pilatos Vão escolher Que soltem Jesus Porque um homem Inocente Porque um homem inocente Ontem mesmo Minha esposa Falou Que eu não colocasse A mão Sobre esse sangue Inocente Com certeza O povo vai dizer Jesus Mas para surpresa De Poncio e Pilatos Eles gritavam Solta Barrabás E crucifica Jesus Como? Como alguém Que conhece A palavra de Deus Vai cometer Esse erro Incitado Inclusive Pelos Sacerdotes Que estavam ali Como alguém Faz isso? Faz da mesma forma Amados Eu vejo Hoje Alguns cristãos Abandonando a fé Não Não abandonei a fé Não Eu só abandonei A igreja Ah é? E me explica Como é que você consegue De ser Separar Uma coisa Da outra As portas Do inferno Não prevalecerão Contra a minha Igreja A medida Em que vocês Perceberem Que o dia Está se aproximando Congreguem mais E sejam Mais unidos Sejam mais Perto Uns dos outros Eu vejo Pessoas Que tentando Se separar Acham que vai ficar Tudo bem Não vai ficar A história Que a gente tem visto De famílias Que abandonam A Cristo A casa de Deus A obra de Deus É que essas famílias Estão Deteriorando Estão se auto Mutilando E se auto Destruindo As nossas escolhas As nossas escolhas Elas são Muito claras Ou eu Persevero Em Cristo Na palavra De Deus Na comunhão Dos santos Que é a igreja Ah, mas Todo mundo Tem defeito Mas Jesus disse Eu venho buscar Uma igreja Sem mácula Sem ruga E sem defeito Essa é a noiva Que ele vem buscar Mas afinal de contas Essa igreja Não é composta Por pessoas Que são falhas Sim Mas que estão Perseverando Em servir a Deus Em caminhar Na sua presença E que muitas vezes Caem Mas estão perto Do Senhor Que as levanta E as segura Pela sua mão Por isso Eu estou dizendo A você Se você As vezes Olha alguém Desistindo E tem a mesma Vontade De desistir Tire isso Da sua cabeça No livro Do Apocalipse Capítulo 7 Versículo 9 Deus dá uma visão A João Apocalipse Capítulo 7 Verso 9 Ele vê Os glorificados É a visão Dos que foram salvos Apocalipse Capítulo 7 Versículo 9 Depois dessas coisas Vi E eis Grande multidão Que ninguém Podia enumerar De todas as nações Tribos Povos Línguas Em pé Diante do trono Em pé Diante do trono E diante do cordeiro Vestido de vestiduras Brancas Com palmas Nas mãos A mesma semelhança Daqueles que estavam Com palmas lá Em Jerusalém Mas agora Mas agora Diferente O louvor No sangue No sangue No sangue do cordeiro da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima um outro trecho da palavra de Deus diz eles venceram porque em face da morte não amaram a própria vida eu vejo hoje queridos muitos cristãos que só pensam no seu umbigo na sua própria vontade no seu querer, nos seus planos nos seus projetos pessoais mas não pensam na vontade de Deus para a sua vida por isso não perseveram basta a primeira luta, a primeira dificuldade o primeiro problema, o primeiro embate a primeira frustração a primeira calúnia a primeira palavra contrária e ele simplesmente diz, ah não, para mim não vai dar não tem condição, por causa disso fulano, beltrano, falou, aconteceu e tal, essa situação não esperava você já pensou Jesus fazendo isso? todos o abandonaram ficaram apenas doze dos doze Pedro o negou três vezes naquela mesma noite em que Jesus falou para ele o outro o vendeu o outro colocou o preço na cabeça de Jesus e vendeu ele já pensou se Jesus diz assim, ah não vai dar não para mim não vai dar não eu vim para salvar uma nação essa nação não me quer mais essa nação se recusou me trocou por um assassino chamado barrabás e para mim não vai ter condição não desisto mas ele não desistiu ele perseverou até o fim até a morte e morte de cruz para que nós entendamos que é na nossa perseverança que nós ganharemos as nossas almas para que nós entendamos que é na perseverança que as promessas vão se cumprir na nossa vida eu quero dizer uma coisa para você amado para você minha irmã a maioria das coisas que Deus quer fazer na nossa vida não serão a curto e a médio prazo as coisas mais maravilhosas preciosas os tesouros de Deus para a nossa vida eles são revelados com o tempo quando você persevera quando você passa pela tribulação e diz assim eu nunca vou me afastar da presença do meu Deus eu amo a sua igreja quanto amo a sua casa dizia Davi mesmo perseguido mesmo caluniado mesmo sendo caçado como um animal mas ele dizia quanto amo a casa do meu Deus um só dia nos teus atos vale mais que mil prefiro estar que seja na porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade eu percebo querido que muitos cristãos hoje estão trocando a presença de Deus por uma vida sem Deus aonde o pecado a luxúria os prazeres da carne sejam eles quais forem que um dia vão passar tomam o primeiro lugar no coração das pessoas e isso tem destruído a vida de muitas pessoas alguns cristãos querido tem retrocedido na fé porque amaram mais o mundo do que a Deus para nós encerrarmos abra comigo em 2 Timóteo já está em Apocalipse volte algumas páginas e vá 2 Epístola de Paulo a Timóteo capítulo 4 2 Epístola de Paulo a Timóteo capítulo 4 versículo 9 Paulo dizendo a Timóteo procura vir ter comigo depressa porque Demas tendo amado o presente século me abandonou e se foi para Tessalônica crescente foi para Galáxia e Tito para Dalmácia somente Lucas está comigo toma contigo a Marcos e traz-o pois me é útil para o ministério quanto a Tíquico mandei-o até Éfeso quando vieres traze a capa que deixei em Troade em casa de Carpo bem como os livros especialmente os pergaminhos Alexandre Latueiro causou-me muitos males o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras tu guarda-te também dele porque resistiu fortemente as nossas palavras querido final de vida do apóstolo Paulo Paulo sentindo também esse abandono eu quero dizer uma coisa para a igreja que não foi somente Demas não que amou mais o presente século e que abandonou o apóstolo Paulo indo para Tessalônica mas eu quero dizer que hoje tem muitos cristãos fazendo isso amando mais o presente século as coisas que o mundo oferece as facilidades por que que eu vou sofrer por causa da verdade se a mentira é muito mais confortável por que que eu vou viver uma vida dizendo não a mim mesmo quando eu posso dar a minha carne tudo aquilo que ela me pede amados a gente tem hoje uma batalha muito grande e isso vale para todas as áreas para a obra de Deus para a nossa família para a nossa vida de negócio da nossa vida profissional eu quero dizer a você que nós vamos perseverar em todas essas áreas perseverar no casamento perseverar na obra de Deus perseverar em ser um cristão de verdade em tudo que a gente faz na nossa vida cotidiana na nossa nossos negócios na nossa profissão no dom que Deus nos deu para trabalhar e ganhar o nosso sustento mas o que a gente vê hoje é gente desistindo tem dois tipos de pessoas no mundo os que vão perseverar e os que vão desistir de uma vida com Deus os que vão perseverar um dia em algumas circunstâncias vão passar pelo que Jesus passou pelo que Paulo estava passando Paulo passou pelo que ele passou Jesus passou pelo que ele passou porque eles perseveraram até o fim então eles foram assistindo a vida daqueles que foram abandonando esse me abandonou aquele outro me abandonou a outra qualidade de pessoas outro tipo de pessoas são aqueles que abandonam quem abandona não vai sofrer com o abandono quem sofre com o abandono é o abandonado mas muitas vezes é o abandonado aquele que persevera até o fim e que vai ter todas as promessas de Deus cumpridas na sua vida talvez você esteja passando por um momento e te abandona um amigo que você achou que nunca ia te abandonar te abandonou seu cônjuge que você achava que ia com você até o final porque um dia vocês disseram diante de Deus até que a morte nos separe também te abandonou talvez a liderança que você esperava que nunca ia te abandonar te abandonou mas eu posso dizer para vocês que é melhor experimentar a dor de ser abandonado do que se transformar num abandonador em alguém que abandona Deus abandona a palavra de Deus abandona a casa do Senhor abandona os projetos de Deus para a sua vida é melhor ser abandonado sabe por quê? porque quando a gente é abandonado mas se mantém fiel perseverante a mão do Senhor está conosco até o fim de todas as coisas Deus vai conosco para dentro da fornalha Deus vai conosco para dentro da cova dos leões Deus vai conosco para dentro do deserto de lá nós vamos sair vitoriosos em nome do Senhor Jesus mas quando nós somos o abandonador só a misericórdia de Deus dando-nos tempo de haver uma um pedido de perdão uma reconciliação você sabe Marcos que ele está dizendo aqui somente Lucas diz versículo 11 está comigo toma contigo Marcos e traze pois me é útil para o ministério sabe quem é esse Marcos aqui? é o Marcos que abandonou o apóstolo Paulo junto com Barnabé na primeira viagem missionária que eles fizeram eles saíram para a primeira viagem missionária e Marcos ficou no meio do caminho voltou não quis mais quando foi na segunda viagem missionária está lá Paulo com Barnabé e Barnabé diz assim Marcos vai com a gente aí Paulo disse vai não vai não esse cara abandonou a gente na primeira viagem comigo ele não vai não e aí Barnabé bateu o pé e foi com Marcos fazer uma viagem missionária sozinho os dois e o apóstolo Paulo foi sozinho porque com Marcos ele não queria ir mas agora tendo Marcos voltado atrás se converteu se quebrantou Paulo manda chamar Marcos e diz que ele é útil para o seu ministério talvez um dia a gente tenha abandonado Jesus talvez haja alguém aqui que um dia na trajetória fez biquinho com Deus e diz ah Senhor não quero mais não mas você fez isso como aquele filho que Jesus contando uma parábola disse um certo fazendeiro tinha dois homens dois filhos e ele disse aos dois ele disse ao primeiro filho filho vai trabalhar na nossa vinha e o filho simplesmente disse para o pai deixa comigo pai só que não foi e ao segundo filho disse filho vai trabalhar na vinha e esse filho disse não quero pai mas depois quando ele saiu da presença do pai ele lembrou meu pai é um cara tão bacana comigo meu pai é um homem de Deus eu vou atender meu pai e foi trabalhar o primeiro disse sim mas não foi o segundo disse não se arrependeu e foi esse segundo que disse não se arrependeu e foi somos nós os ímpios que nós não somos da descendência de Israel Paulo estava dizendo vai vir um povo de longe que nunca conheceu a Deus mas que vai amar a Deus e que vai servir a Deus até o final de suas vidas esse povo Deus estava falando de mim e de você por isso querido se você anda pensando em desistir eu quero dizer para você aquilo que Paulo disse para Timóteo nós não somos daqueles que retrocedem aliás o escritor aos hebreus nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição nós somos sim da fé para a conservação da nossa alma amém então se você vem passando dificuldades já por várias vezes você pensou em desistir da tua caminhada com Deus desistir desse teu filho que está te dando trabalho dessa tua filha que tira a tua noite de sono desistir talvez do seu casamento porque está muito problemático se você vem pensando em desistir do projeto de Deus para a sua vida eu quero te dizer nessa noite não desista porque Deus não tem aliança com quem desiste aliança de Deus é com quem persevera até o final não desista Obrigado.